E esse é o nosso canal Loucos por Histórias, trazendo sempre, todos os dias, muitas notícias dos artistas. E hoje é sábado e a Virgínia Fonseca continua na mansão do Rio de Janeiro. Ela aproveitou o dia com a família na piscina da mansão. Como é que fala com mãe? Não, tira o bobo da boca e fala. Pensa mamãe. Deus te abençoe. Eu te amo. É bolacha. Parece óleo, só que é de morango. Bate aqui. Vamos com Deus, até amanhã, tá? E esse? Larissa. Saúde? E esse? Boca. Dente. Dente, mamãe. Deixa bem, você dá beijo. Dente. Ai, tosse. Dá um abraço apertado. Papai. Papai. Você, rapa? Você quer tomar uma bolacha? Dá uma bolacha? Não, tá. Quase oito da noite. Eu já tomando um cafezinho pra abrir a live. Marielice ainda na piscina, gente. E não quer sair por nada. O dia inteiro na água. Vocês têm bolcha, vamos puxar mesmo. Tem? Vai. Um, dois, três. Vai, já, Rafa. Vai, um, é, dois. É, três. Vai, mergulha, mergulha. Dois, três e... Mergulha. E o cantor Zé Felipe viajou nesse sábado para fazer shows. A Margarete aproveitou o dia para mostrar o quarto dela, que é super lindo, lá na mansão do Rio de Janeiro. E estou chegando no meu quarto para tomar um banho, dar uma descansada e, olha, esse é meu quarto, gente. Aqui em Mangaratiba, aqui tem um banheiro, tá vendo? Tá meio assim, né? Bego um sago, roupa suja no chão, mala para fazer de novo, para viajar. E aí tem essa sacada. Olha, saindo aqui, tem essa sacada com esse lago maravilhoso, cheio de carpas. Mas, se eu jogar aqui uma ração, vai aparecer todo mundo. Mas, enfim, olha. Delícia. Essa é a sacada do meu quarto. Amor! E bora de... Caminhada. Galera, tá... Deixa eu ver se a câmera tá... Tá nublado mesmo assim, tá? Sem ração, sem ração. O que que é isso? Aí quando desce, tipo a nuvem, não sei se é a nuvem. Serração, colocar uma luz de frio. Diz o negão. Eu quero que o povo comente que não existe essa palavra. Serração existe, mas eu não sei o significado direitinho. E a Virginia Fonseca decidiu fazer uma caminhada essa noite e foi na companhia do amigo Herbert. Já o Zé Felipe viajou hoje cedo para mais shows pelo Brasil afora. Valeu, meu chefe. Com Deus. Deus abençoe aí. Partiu! Vamos com Deus.